Olá, estamos no ar com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje o presidente da Bulgária, Rosen Plevneliev. O encontro acontece daqui a pouco no Palácio do Planalto e os dois presidentes devem conceder declaração à imprensa após a assinatura de atos. Voltamos a conversar agora com o repórter Leandro Alarcon, que vai acompanhar a cerimônia no Palácio do Planalto. Oi, Leandro. Olá, Daniele. O presidente da Bulgária deve chegar a qualquer momento aqui no Palácio do Planalto. Um dos temas que vai ser tratado nesse encontro é a educação. Isso porque hoje vai ser assinado um memorando que reforça o acordo de cooperação cultural entre os dois países. Esse acordo facilita a realização de eventos científicos, seminários, intercâmbio de pesquisadores e o financiamento de projetos conjuntos de pesquisa, além de estimular o estudo da língua portuguesa e também da língua búlgara nas universidades dos dois países. Daniele. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo. E para intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, está sendo feito um mutirão em prédios públicos federais de todo o país. A ação vai até o dia 4 de fevereiro e deve mobilizar 1 milhão e 600 mil trabalhadores. Um exército formado por milhares de servidores públicos, empregados e prestadores de serviço ligados ao governo federal deu início nesta sexta-feira a uma força-tarefa de limpeza em vários pontos do país. Nesse dia de faxinaço, todos os órgãos do governo federal realizaram ações de limpeza para procurar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Mas, além da limpeza, a iniciativa teve o objetivo de chamar a atenção de todos para o problema e estimular o combate ao vetor de transmissão de várias doenças, como a dengue, a chikungunha e o zika vírus. Tudo o que pode acumular água parada foi vistoriado, de lixeiras e bueiros a restos de plantas. Procurar esses ambientes onde é que pode ficar acumulada água da chuva, né? Para não poder ter as lavas do mosquito, para a gente poder combater esse mosquito aí. Essa campanha de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, que ocorreu dentro dos prédios públicos e nas redondezas, foi uma determinação da presidência da República e vai até o próximo dia 4. Até 1 milhão e 600 mil trabalhadores federais devem ser mobilizados. O primeiro dia foi para valer. No Ministério da Educação, foi o ministro quem fez o chamamento aos servidores. Ele destacou que a ideia é replicar as ações nas escolas e universidades de todo o país. Nós estamos orientando todas as universidades federais, todos os institutos tecnológicos federais, toda a nossa rede federal hoje vai fazer o que nós vamos fazer aqui. E nós vamos ser muito rigorosos, porque não adianta fazer hoje e esquecer a semana que vem. Nós temos 3, 4 anos pela frente, não se sabe exatamente o período, mas se estima em torno de 3 anos de ter um combate implacável contra esse mosquito. A ação ocorreu em outros prédios da esplanada dos ministérios, como o do meio ambiente, da cultura e da saúde. A empresa Brasil de Comunicação também participou da mobilização. É imprescindível, é indispensável essa ação do poder público, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, mas é fundamental e mais necessário ainda a participação, a mobilização da sociedade. E o Brasil participa de mais uma reunião do Comitê de Crise da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde apresenta os últimos números de casos de zika e microcefalia por meio de videoconferência. Outros países da América Latina também vão apresentar os números de casos das doenças. Mais um evento teste para a Olimpíada do Rio de Janeiro foi encerrado neste domingo na Arena Carioca 1 e rendeu mais duas medalhas para o Brasil. É a vez da luta olímpica realizar o evento teste de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Esse domingo é o segundo e último dia das disputas amistosas, que reuniram 65 atletas de oito países. O evento acontece aqui na Arena Carioca 1, que fica no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Apenas as categorias femininas participam. O evento teste foi a oportunidade para que estrelas da luta olímpica voltassem a se enfrentar, como a brasileira Aline Silva e a americana Adeline Gray. Em 2014, elas disputaram a medalha de ouro no Campeonato Mundial. A brasileira levou a prata e, na época, fez história. Foi o primeiro pódio mundial do Brasil da modalidade. O evento teste de hoje, o combate entre as duas foi acirrado. Durou o tempo máximo de seis minutos e não teve imobilização. A americana ganhou pela contagem de pontos. Mesmo não valendo colocação no ranking, o evento teste permite que as atletas conheçam o campo de jogo que será utilizado durante os Jogos Olímpicos. Desde 2010, a luta olímpica recebe investimentos do Ministério do Esporte. Foram 14 milhões de reais em convênios com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas para a preparação da seleção e compra de equipamentos para centros de treinamento de base. Além disso, a modalidade no feminino e masculino conta com o apoio do Bolsa Atleta e tem hoje três promessas de medalha olímpica que recebem o Bolsa Pódio. Entre elas, Aline Silva. O Bolsa Atleta é anual e te garante alguma ajuda, um sustento de que você vai poder se manter treinando e custeando o seu treinamento. Isso para mim é muito importante, desde sempre. Não só agora do Bolsa Pódio, o Bolsa Atleta sempre foi muito importante para mim. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações ou a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia oficial de chegada do presidente da República da Bulgária no Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.